A partir de agora tem DJ Fábio Brasil. 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 Como eu te amo bem Não pensei ser capaz Como eu te amo bem Vim sem comer ninguém Você é mais que paixão É meu sonho bom Estar contigo é ter o mundo na mão Eu chego em teu rosto Eu toque teu corpo Tudo feito só pra me apaixonar Teu jeito de olhar Me fazendo desejar Sua voz é sussurrar Sempre dos intensos te amam Vendo o sol nascer Só eu e você Nossos corpos se entregando até o nome Como eu te amo bem Não pensei ser capaz Como eu te amo bem Vim sem comer ninguém Você é mais que paixão É meu sonho bom É meu sonho bom Estar contigo é ter o mundo na mão Eu chego em teu rosto Eu chego em teu rosto Eu toque teu corpo Tudo feito só pra me apaixonar Meu jeito de olhar Como eu te amo bem Não pensei ser capaz Como eu te amo Oh, baby You say Oh, baby Eu que eu te amo 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 Eu não pude mais Mas valeu a pena Teu rato, corpo e tudo mais Vim surgido assim Consegui fazer você se entregar pra mim E isso foi tão bom Bom demais E quero mais Vem atrás Vem, não sai E faça amor comigo Sem ter fim Te encontrar Foi meu cais Eu fico louco Se você não está presente Perca a minha paz Loucura você traz Com esse jeito de menina Vem me tirar a paz Me tirar a paz Me tirar a paz Loucura você traz Com esse jeito de menina Vem me tirar a paz Me tirar a paz Me tirar a paz De repente seu olhar Apareceu na minha frente Tomando conta Me envolvendo loucamente Sem eu esperar Algo quente aconteceu Profundamente comigo Eu sei que ela mexeu E parecia brincadeira Não deu pra acreditar Estava ali em pé Louco a te desejar E viajando Flirtando Fazendo loucuras Realidade e sonho Me levavam pras alturas Pra um lugar distante Intenso Concreto e real Não apenas a noite vulgar Nenhum momento banal Ela me inspirava Me fazia acreditar Que a busca valeria A pena se a quisesse encontrar Você traz Com esse jeito de menina Vem me tirar a paz Mentira, paz Mentira, paz Loucura você traz Com esse jeito de menina Vem me tirar a paz Mentira, paz Mentira, paz É loucura esse jeito de menina atrás Despertando desejos Que eu já nem sei mais Tudo isso me assusta Me faz questionar Será que vale a pena Nesse mar Eu mergulhar E o que dizer Quando a angústia vem O que dizer Quando o sentimento não convém Nada justifica Nada se explica Tudo excita Tudo excita Esse seu jeito fascinante Que mexe comigo E que me deixa louco Quase um pervertido Só de imaginar Eu começo a viajar Meu medo é de ir longe E não conseguir voltar Eu vou tão louco No teu corpo inteiro E fico sem controle Inconsequente Essa cena me dera um vício Não dá pra controlar A início Quando vejo você Não penso em nada Só em te ter Pra mim Não penso em nada Você tem Com esse jeito de menina Vem me ter a paz Com esse jeito de menina Vem me ter a paz Com esse jeito de menina Vem me ter a paz Me tira a paz, me tira a paz No tudo a você traz Com esse jeito de me ir na frente Me tira a paz, me tira a paz 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 Mais uma férola Jackson Vira É desse jeito, é desse jeito, nega Real família Zero quatro Operação montada Que que a gente quer com ela, tira a paz Contigo E aí de um motel Beijar todinha até entrar no céu Você dançando, tira meu chapéu Essa noite é nossa Linda gloria que botou fogo na pista vitória Com seu corpo, aroma de baulia Fodca com Red Bull, bebe com suas ambias Rosa Louis Vuitton já viu a picadilha Pergunto o nome no olho, sinto o clima Eu vejo no que vai dar Hoje ela é minha, demorou pra beijar Loco essa menina Viajei no motel da TV com a piscina O clima fica quente, o DJ ajuda a gente ao som da nívida Chame de uma voz feminina que inspira Ela na sintonia, eu danço com ela Boto a mão na cintura e deslizzo por ela Fazer um dinheiro na rua e gastar tudo com ela O que não era, falar da ex perto dela Rei do samba, do Zeca, da faixa amarela Com homenagem às lindas donzelas que me levam ao céu Digo que ele ia ir pra um motel Beijar todinha até entrar no céu E você dançando tira meu chapéu Essa noite é nossa Digo que ele ia ir pra um motel Beijar todinha até entrar no céu E você dançando tira meu chapéu Essa noite é nossa Elas falam dor, amor, paixão e ódio Eu digo respeito é bom pra nós, eu gosto Então dança comigo e fica físico O que quero contigo é além do psíquico No Botafogo ou no Atenas Na praia, uma serena no sul Vem no frio junto e me esquenta A sua postura é como o de uma princesa Momento mágico com a luz negra acesa motel O lugar é onde a gente viaja, relaxa Foge do mundo que estala fora E agora segue a trilha sonora Naqueles que falam que a magia foi embora Não foi não, só mudou a fórmula Que ainda emociona do jeito que impressiona Vivendo a vida louca, a sombra da noite aponta Aparece as cenas a ver com a bebida alcoólica Então vamos extravasar no motel Beijar no motel Se amar no motel Ficar na brisa no motel Seu pretinho é todo seu Hoje vou te levar e relaxar que é tudo bom Tio ver aí pro motel Beijar todinha até entrar no céu Você dançando, tirei meu chapéu Essa noite é nossa Tio ver aí pro motel Beijar todinha até entrar no céu Você dançando, tirei meu chapéu Essa noite é nossa Pro céu, pro céu Pro céu, pro céu, pro céu Pro céu Eu quero te levar pro céu Bruxelles, Bruxelles Bruxelles, Bruxelles, Bruxelles Eu quero te levar pro céu O meu motel Bruxelles Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Cê quis saber do CD como tava, das rimas que eu fiz pra você quando grava O processo é lento e louco, eu tô tentando desde 1990 e pouco Ainda tô com muita coisa pra acabar, mas cê disse quer sair, pra sair Quer passar pra me pegar, na hora de pagar, disse pra eu deixar falar Tome pra contribuir pra porra do CD lançar Sangue bom, não tem como não ser com essa mina, não Dormi com ela, amanheci com essas rimas Café da matina, na cama com caputino, tava curtindo contigo nas M calça mantiga Isso aqui é vida, acordar com a poesia de estendeia Puxar o bloquinho de rima, ela te olha sem cara feia Dá pra ver quando é de coração, e é por essas e por outras que eu sou Tem que ser, tem que ser, tem que ser Fala tudo assim, tem que ser E aí, marechal, tô entendendo o que que eu tô falando? Tem que ser, tem que ser, tem que ser Tem que ser, tem que ser, tem que ser Sangue bom, sangue boa também Tem que ser, tem que ser, sangue bom, tem que ser Sangue bom, cê vai ver que as meninas são 10 meses, valem mais que 100 Primeiro eu vou te levar pra dentro da minha cidade Uma visão linda como você só traz felicidade Na beira da praia, vamos sentir a energia Pra dar força e disposição pro resto do dia De tarde a gente pode deitar na minha cama E é claro que eu sempre vou te tratar como uma dama De noite a gente vai dar aquele rolê E depois de curtir muito, vamos fazer, sabe o que? Hey girl, tô louco pra te dar prazer Até o dia amanhecer Só vai dar eu e você Hey girl, tô louco pra te dar prazer Até o dia amanhecer Só depende de você Vou te dar prazer a noite inteira Baby vem comigo que eu não tô de bobeira não Agora é eu e você Agora é eu e você Vou te dar prazer a noite inteira Baby vem comigo que eu não tô de bobeira não Agora é só eu e você Agora é só eu e você Hey girl, tô louco pra te dar prazer Até o dia amanhecer Só vai dar eu e você Hey girl, tô louco pra te dar prazer Até o dia amanhecer Só depende de você Quero ter você comigo sim Hey girl, tô louco pra te dar prazer Hey girl, tô louco pra te dar prazer Até o dia amanhecer Só depende de você Hey girl, tô louco pra te dar prazer 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 Até o dia amanhecer Só depende de você Hey girl, hey girl Música Às vezes no silêncio à noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico imaginando acordado Juntando o azul agora e o depois O que você me deixa tão fofo O que você não cola em mim Me sentindo muito sozinho Eu não quero ser o seu dono É que um carinho às vezes faz bem Eu tenho meus desejos e planos Secretos Só abro pra você mais ninguém E você me esquece e some E se eu me interessar por alguém Se ela de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente muda Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente muda Fala que me ama só que é da boca pra fora E você me engana ou não está madura E você me engana ou não está madura E você me engana ou não está madura Só abro pra você mais ninguém E você me esquece e some Se eu me interessar por alguém Se ela de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente muda Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Ou você me engana ou não está madura Quando a gente gosta é claro que a gente muda Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Ou você me engana ou não está madura Quando a gente gosta é claro que a gente muda Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Ou você me engana ou não está madura Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Acesse Fala que me ama só que é da boca pra fora Fala que me ama só que é da boca pra fora